Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é o nosso último vídeo da minissérie Lixo que não é lixo e como prometido eu vou montar para vocês, na verdade, tentar montar para vocês a vilinha de Natal. Vai ser um pouco difícil porque são muitas pecinhas e eu não vou saber encaixar tudo direitinho no seu duvido lugar, mas eu vou tentar. Mas antes de começar a montar eu quero agradecer a vocês, eu sei que eu venho agradecendo em todos os vídeos, mas como esse é o último vídeo da nossa minissérie, quero agradecer aos meus inscritos que sempre estão aqui assistindo todos os vídeos, a semana inteira me acompanhando, curtindo, compartilhando, então muito obrigada. Quero agradecer também aos inscritos novos que estão chegando, todo dia chega gente nova. Bem-vindos à nossa família que só cresce, cada dia vai crescendo um pouquinho. Isso tudo graças a vocês, graças ao apoio de vocês. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de poder fazer os vídeos, assim eu me divirto e também leva um pouquinho de distração, de diversão para vocês, um pouquinho de alegria nesse momento tão difícil que a gente está passando, né gente? Mas eu tenho certeza que tudo isso vai passar logo, logo, tenho fé em Deus e nós vamos só tirar coisas boas de tudo isso que está passando. É lógico que é muito triste, muitas pessoas já se foram, mas a gente está aprendendo a ter mais amor ao próximo, respeitar mais ao próximo e também saber que todos somos iguais. Não importa se você tem mais dinheiro, se você tem menos dinheiro, se você é mais estudado, se você não teve muita chance de estudo. Enfim, perante a Deus somos todos iguais e é isso que importa. E a parte boa de tudo isso que a gente está passando é que a gente está reaprendendo o amor ao próximo. Mas infelizmente também tem muita tristeza e se Deus quiser tudo isso vai passar. Chega de papo e vamos montar a nossa vilinha de Natal. Chega de papo e vamos lá. 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 Bom pessoal, então como prometido eu montei a vilinha de Natal. Bom, pelo menos tentei montar, eu sei que ela não ficou muito bonita porque é a primeira vez que eu faço isso. O máximo que eu tinha feito era montar um presépio, mas valeu super a pena porque eu adorei. Mais uma vez eu entrei uma vez que eu estou aqui, mas eu estou aqui no clima de Natal. E assim ficou pronto.